Olá meu aluno, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula. Estamos aqui agora para falar um pouco sobre a parte prática aqui de motor motor de portão, né? Que a gente usa para fazer a automação, o abre e o fecha do portão portão de garagem normalmente. Então, tirando aqui a capa dele você percebe o embolucro dele aqui para protegê-lo e você dentro dele tem isso aqui isso aqui basicamente vai ser uma ventoinha que vai ajudar no resfriamento do sistema como um todo do sistema como um todo desse motor e quando a gente mexe aqui com o motor ligado, você vai ver que ela está mexendo lá embaixo também e aqui onde eu tenho onde eu vou fazer o encaixe da minha cremalheira que vai ficar fixada no portão então ela vai ter encaixe dela aqui para quando o motor estiver ligado evidentemente, né? Isso aqui vai estar girando e você percebeu aqui que isso aqui também vai girar para esfriar o motor, né? ajudar no esfriamento dele na parte que você sabe, né? Quando a gente liga qualquer equipamento elétrico é natural que ele aqueça. Então, para ajudar a gente tem isso aqui, ainda mais que ele vai ficar com esse envólucro aqui, né? Então, o aquecimento aí tenderia a aumentar Então, para jogar esse calor fora, eu tenho essa parte e essa parte, você viu, que vai virar também quando isso aqui normalmente, né? naturalmente estiver ligado Então, como é que esse motor vai funcionar? Basicamente, ele vai poder girar para um lado para abrir ou para o outro para fechar e isso vai depender de uma lógica que tem internamente dele que a gente vai conversar sobre ela e também de sensores que ele tem aqui para fazer isto, tá bom? Então, você vê aqui, ó eu quero te mostrar aqui dentro ele vai ter uma placa eletrônica que vai estar responsável aí por fazer receber o sinal, né? que a gente vai mandar através de um controle e converter esse sinal, evidentemente através da placa num comando, né? de abrir ou de fechar como eu queira, tá bom? Então, basicamente, ó você vê aqui também o que é isso aqui? dê uma olhada aqui e me diga o que é isso ó vou tentar dar o foco aqui para você ver, ó tá vendo? ó, você vê a unidade aqui você já deve saber o que é, né? em Faraday então pronto, exatamente isso aqui é um capacitor que vai auxiliar aí no funcionamento desse motor tá bom assim? então a gente tem aí um capacitor que vai auxiliar no funcionamento desse motor beleza? e naturalmente se o motor ele é para ser ligado 220 volts 50 ou 60 hertz como é esse caso aqui 60 hertz, né? então o capacitor também tem que suportar essa tensão então a gente tem aqui 250 VAC tensão alternada tá bom? então basicamente a gente vai estar conversando aí durante esse nosso curso completo na parte de automação residencial, né? sobre essa parte aí de motor a ligação do motor a gente vai ver um exemplo, né? desse motor aqui instalado na prática mesmo para você ver como isso é feito é que no universo da elétrica a gente sempre fez essa parte com você de mostrar tanto a teoria quanto a prática e você sabe disso, né? e dando mais uma frisada nisso que eu estou falando para você, ó aqui em Pernambuco eu tenho uma tensão fase neutra 220 então você já vê aqui, ó justamente essa tensão aqui, ó evidenciada então eu tenho que ligar esse motor aqui em Pernambuco entre fase neutra não entre fase e fase porque se eu ligar entre fase e fase aqui em Pernambuco é 380 então vai queimar esse motor já se você estiver em São Paulo o motor 220 você vai ligar ele entre fase e fase porque em São Paulo a tensão fase e fase é a tensão 220 assim como em outros estados, né? então, ó a gente vai fazer mais alguns comentários, tá? da parte interior aqui dessa placa até evidenciar a parte das ligações e falar também um pouco sobre o manual desse motor, né? antes de ligar qualquer equipamento você tem que ligar você tem que ler, né? antes de ligar qualquer equipamento você tem que ler bem o manual para poder fazer as cruzes da maneira correta tá bom? então aqui foi só uma visão para você ver que dentro de uma caixa como essa aqui quando você vê no portão não tem tanta intimidade a gente vai ter algo deste tipo aqui, tá? que vai ter novamente a parte do comando dele aqui e o motor em si com a conexão externa aqui a gente vai poder fazer com a cremalheira que vai estar fixada no portão para poder eu abrir e fechar o meu portão tá bom? então você vê aqui outra coisa importante que eu já vou comentar aqui com você é sobre a parte da ligação tá? a ligação dele é preciso de colocar o condutor da ferramenta tá vendo aqui? por quê? porque eu tenho essa base metálica só tenho essa base metálica eu tenho que aterrar para evitar acidentes elétricos então o que é que vai acontecer? eu vou ter de fazer o aterramento de toda essa carcaça aqui você já vê que já tem possibilidade de conexão aqui tá bom? então isso é importante a gente frisar tá? você vê ali os parafusos ali com essa possibilidade de conexão para fazer o aterramento para não correr o risco de uma futura manutenção o cara tocar nessa carcaça dele e vir a levar um choque elétrico tá bom? beleza assim? tranquilo? então ó você vê nesse motor ainda né? essa parte aqui ó é a parte do estator dele tá bom? onde a gente cria o campo girante para esse campo girante induzir né? nesse rotor aqui ó uma rotação né? consequentemente quando tiver essa rotação isso aqui está acoplado ao rotor do motor né? que é a parte móvel tá bom? e naturalmente quando tiver ligado ó para girar a cremalheira ó quando a cremalheira estiver girando evidentemente como a gente falou vai ter né? esse sistema aqui de arrefecimento do motor tá bom? então inicialmente passar essa visão aqui inicial para você tá? faz parte das aulas aí do curso completo da parte de automação residencial pré-dealho comercial também né? onde você tem também várias situações onde você abre e fecha através de motores desse tipo aqui tá bom? então nessa aula para dar essa visão e fazer esses comentários considerados importantes tá? para você ter essa visão aqui por dentro para a partir daí a gente poder enfim detalhar mais sobre a ligação a instalação tudo isso né? como você sabe aqui no universo da elétrica a gente sempre mostra a teoria e a prática tá bom? e concilia sempre os dois aí seguindo sempre as normas técnicas para você sair daqui qualificado tá? quem falou com você foi seu amigo professor Jato Caetano um forte abraço e até a próxima tchau tchau tchau